As ruínas submersas de Anaguni. As ruínas submersas de Anaguni são estruturas submersas encontradas por um mergulhador japonês em 1987, na ilha de mesmo nome. Essas estruturas não são reconhecidas como prova de uma antiga civilização que existiu no Oceano Pacífico, onde hoje é parte do território japonês. Nessas ruínas foram encontradas hieróglifos, e muitos acreditam que podem ser os resquícios da antiga civilização de Mu ou Lemúria. Antiga continente de Mu, mas eu não sei, não acredito. Mas os arqueólogos, os historiadores não reconhecem, os seus resquícios estudiosos, né? Essas ruínas supõem-se a quando há quatro minutos de Cristo, elas estivessem sob solos, na superfície, na terra, né? Depois que teve um desmoronamento de terra, as ruínas acabaram ficando submersas, e muitas têm formas desigurate, né? Ou piramidais. Realmente não parecem uma formação natural, né? Então, eu queria falar isso, esse vídeo. Você sabe muito pouco, né? Sobre as estruturas de Yonagune. Yonagune, o que você fala, né? Yonagune. E é isso aí. O outro, compartilha, falou. O mergulhador que descobriu as ruínas de Yonagune, o mergulhador japonês chamava Hi-Kashiro Arataki. E as encontrou por acaso. Trata-se de monumentos megalíticos, construindo quando o mar ainda não ocupara até a área onde se encontram. Durante as eras glaciais, essas estruturas possuem formas que parecem ter sido esculpidas pelo homem. Há muitas especulações sobre a origem deste monumento, assim, distribuído pelo Japão. Para muitos geólogos e historiadores, as estruturas podem ter origem natural. Enquanto outros argumentam que essas estruturas demonstram ter, ser, né? Uma obra artificial humana, pelo menos em parte. Outros autores assumem que essas estruturas Yonagune fazem parte da civilização de Mu, cujo destino teria sido semelhante ao de Atlântida ou a de Tulli. Em 1995, mergulhadores e cientistas japoneses estudaram Uma das mais importantes descobertas arqueológicas do planeta. Localizando alguns quilômetros da ilha de Yonagune, encontra-se os pressupostos restos submersos de uma antiga cidade. Estudos geológicos calculam a qualidade destes monumentos como entre 8.000 e 11.000 anos de idade, que os coloca como uma das edificações mais antigas do planeta. Localizado no ponto mais oeste do Japão, as ruínas do Yonagune ainda estão envolvidas em mistérios sobre os quais autoridades científicas mundiais ainda não conseguem entrar em acordo. A estrutura é composta por enormes lajes e com vastos terraços planos, alinhados em ângulos perfeitamente simétricos. Também é possível detectar a existência de canais que eram utilizados para transporte de água e resquícios do que poderia ter sido uma via pública. Segundo um grupo de cientistas japoneses liderados por Masaki Kimura, Estas estruturas foram criadas pelo homem e não excluindo qualquer possibilidade de Yonagune ter sido uma obra fortuita da natureza. Como os mais céticos cientistas afirmam, no total as ruínas cobrem uma área medindo 300 por 150 metros. Em meados do ano 2000, Masaki fundou e passou a liderar uma equipe de pesquisadores financiada pela Universidade de Ryukyu, com o objetivo de coletar informações e expandir a compreensão acerca dessas maravilhosas ruínas. Com isto, concluiu-se que as estruturas foram esculpidas pelo homem, uma época em que a região ainda não havia submergido, seja pois há 10 mil anos atrás, no final da era glacial das estruturas fazem parte as ruínas de um castelo, um arco triunfal, cinco templos e pelo menos um anfiteatro ligados por estradas e canais de água que protegem parcialmente pelo que poderiam ser enormes paredes. Mas a maior estrutura é uma pirâmide monolítica que se eleva até uma profundidade de 25 metros. E aí, qual a sua opinião? Qual a sua opinião de vocês? O que vocês acham dessas ruínas? Você já tinha ouvido falar? O que vocês acham? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Falou, forte abraço, até mais, fui!